E aí galera, quem tá falando é o Leonardo do Cortes da Maromba. No primeiro mês monetizado eu já fiz mais de 3 mil reais fazendo o curso desse cara. Se você quer trabalhar em casa como eu, ganhando dinheiro na internet, é só acessar o primeiro link da descrição. Consegui trazer meus pais e meu tio, que ele é deficiente físico e mental, louro. E minha avó, minha avó morava com a gente também, né? Eu não posso falar da minha avó, mas... Minha avó, não posso falar da minha avó, como é que eu vou falar desse assunto sem falar da minha avó? A minha avó, ela ficou, ela entrou enfermo, ficou doente. Ela teve um negócio, uma queda, sofreu um acidente. Quebrou algum osso. Em casa. Ela fez em casa, ela se machucou. E daí a negligência da gente, particularmente minha, eu acho, fez com que a gente não desse tanta atenção a isso, certo? E daí isso se agravou. Chegou no momento que a perna dela estava... Coisada. Gangrenando. Eu não sei falar o nome. Mas tipo, não passava sangue. E daí foi para o hospital, certo? E daí teve que amputar, certo? Porque estava podre. Sim. Quando não tem circulação sanguínea, o tecido morre. Sim. E daí... A gente não tinha dinheiro para fazer os bagulhos, né? E tals. Era uma época que você não tinha condições ainda. Zero. Minha avó tinha que ficar no... É um assunto difícil para me falar. Por isso que eu estou... Ficou no... No leito, não. No corredor. No corredor. E eu fiquei com minha avó nessa época, porque tinha que ficar alguém com ela, né? E daí eu consegui para ela, conversando com as enfermeiras, um apartamento. Que apartamento só é pago, né? Porque eu entrei nas legalias. E daí eu consegui o apartamento para ela. Lá. E daí, beleza. Estava melhorando, fazendo bagulho. E beleza. Fez a cirurgia. Sendo que daí da cirurgia, pegou a infecção da porra do hospital. Puta. E daí ela morreu. E daí... E eu nunca vou me perdoar, porque eu acho que foi como a minha, tá ligado? Por quê? Pela negligência. Porque eu que ficava com ela. Mas você não tinha dinheiro, velho. Mas eu podia ter feito alguma coisa. Não. Você fez. Você ficou do lado dela no corredor o tempo todo do hospital. Não abandonaram nem um minuto. Ela era a pessoa que... Eu saia do banheiro. E ela abateava. Para... Enxugar. Desculpa. Para enxugar o meu pé. Foda-se. No final... Eu sempre fui um menino que... Meus pais não deixavam... Eu... 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 Sair. Fazer as coisas. Só se eu tirasse nota boa. E eu ia no final de semana para a casa dela. E daí ela cuidava de mim. E ela sempre foi minha segunda mãe. Minha primeira mãe. E por... E por causa... Dessa negligência da gente. Aconteceu isso. E ela pegou a infecção e veio a falecida. Né? E desde então... O que eu mais queria na vida... É que voltasse um pouquinho o tempo. Só mais ou menos. Tá ligado? E é fogo, velho. Da minha forma. Eu tenho certeza que se fosse hoje em dia... Nada disso teria acontecido. Porque você... Muita gente... Muitas vezes você não dá valor... É... As pessoas que estão perto de você. Ela... Teve uma hora... Que ela tava... É... Eu lembro demais dessa cena. Ela tava... Dodói, né? Na cama... Pra... Operação. E eu lá com ela... E ela me puxou assim, né? Eu abraçado com ela... E sendo que a pele dela tava muito fraquinha... Ela já tava muito fraquinha... E daí... Ah... 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 Eu sentia que tava coisando... Digo... Vovó tá machucando... Ela fez... Pode machucar meu filho... Eu só quero você aqui... Putz... Eu abracei... Ela fez... E nesse dia foi o dia... Da porra da operação... Não... Né? E daí... Eu tive que ir pra... Dar aula... Fazer as coisas... Fui... Quando eu tava no... No caminho... Me deu um calafrio... Eu parei assim... Um bagulho... Quando eu vi o celular tocando... Eu já sabia... Ai... Putz... Eu já sabia o que tinha acontecido... Era a pior notícia... A pior notícia da minha vida... E daí... Eu perdi minha avó... E foi... Foi negligência... Foi negligência... Porque... Se... Ela tiver... Quando aconteceu o bagulho... Se tivesse que levar no hospital... Não teria acontecido isso... Entendeu? A gente... Achou que era um negócio bobo... Né? Que agravou... Que virou... Necrosou... Isso é negligência... Pô... Eu nunca vou me perdoar por isso aí... Pode falar o que quiser... Quantos anos você tinha? Ah... Vinte e três... Menina... Foi quando eu comecei a competir... Tanto é que eu comecei a competir por causa dela... Então... Ela tá dentro do seu coração até hoje... Porque da forma com que você se emociona... Com certeza... Ela fez parte muito da sua história... Ela é... Muito responsável pelo homem que você se tornou hoje... E daí... Ela sempre cuidou do meu tio... Que é deficiente também... Né? Minha mãe... Ela não tinha condições... Minha mãe quem... Minha mãe foi... É... Por outra família... Que ela era faxineira... Né? Aí a família que cuidou da minha mãe também... Que era bem humilde... Então era uma válvula de consideração? Hã? Não... Ela era minha avó mesmo... Mas sendo que minha mãe foi... É... Por outra família... Porque ela não tinha condições de manter... Porque meu tio era... É... Ele era deficiente... Irmão da sua mãe? É... E daí... Eu tento... Compensar... Compensar... Compensar nunca... Então você assumiu a responsabilidade de cuidar do seu tio... Para fazer o papel da tua avó... Mas eu também estou falhando também... Eu falhei tudo nessa porra... Na onde rapaz? Para com isso... Enfim... E daí... Meu tio mora comigo... A gente colocou ele numa clínica agora... Para melhorar... Para fazer as coisas... Para ter um pouco mais de reabilitação... Para ter um pouquinho de reabilitação e tal... Mas é difícil... Porque fica tudo nas costas da minha mãe... Para cuidar dele e tal... E daí... Peguei uma clínica boa... Pô... Sete mil reais a clínica... Coloquei... A clínica... Quando ele... Eu senti um negócio ruim... Eu falei até nos meus ístores... Senti um negócio ruim... Eu falei... Mãe... Vamos lá em Tio Louro... Tem algo errado... Quando mãe chegou lá... Os pés dele... Ele estava meio estranho... Eu fiz... Mãe... Vamos tirar ele... Chegou em casa... Os pés dele inchados... Tipo... A clínica dopando... Sabe? Para manter... Para manter... De remédio e tal... Aí a gente tirou... Ficou... Aí a gente foi para Natal um mês... Meu pai e minha mãe agora... E daí a gente pegou outra clínica... E colocou... Essa clínica já foi melhor... Mas aí eu deixei um mês e eu digo... Não... Tem que ficar lá perto da gente... Porque não importa... Tem que estar perto... Tem que estar cuidando... Tá ligado? Então fica meio que nas costas da minha mãe... Cuidar... Aí tem que levar no banheiro... Fazer cocô... Tudo... Então minha mãe se matou muito... Toda a vida... Porque... É... É um trabalho muito difícil... Você cuidar de uma pessoa nesse estado... Tá ligado? É demais... É complicado... Né... E minha mãe é uma batalhadora... Guerreira... Dos bagulhos e tudo... Mas então... E meu pai ajuda também... Tudo... Então... É... O meu intuito agora no momento... Disso... A gente está procurando uma enfermeira... Para ficar tomando conta dela... Para menos três vezes... Dentro de casa... Dentro de casa... E aí está lá... E está fazendo tudo... Cara... Que... Que história emocionante... É foda... Que história emocionante... Mas... Cheve... Quanto mais eu convivo contigo... Mais eu vejo o tamanho do seu coração... Cara... E tudo que acontece contigo na vida de bom... É porque Deus abençoa... Porque você... É um cara de coração diferente... Uma pessoa de coração único... Fazer o que você faz pela sua família... Às vezes a gente vê gente assim... Ganhando dinheiro... O cara tipo... Comprando carro importado... Saindo com uma loira gata... E a mãe ainda... Lavando... Lavando banheiro... Lavando roupa para fora... Para fazer dinheiro... E o cara... Quantas histórias a gente já ouviu falar de jogadores de futebol... De cantor... De músico... O cara está estouradaço... Andando de carro importado... E a mãe morando na comunidade lá... Fazendo faxina... Na casa de... De madame... Para poder sobreviver... Vem muito daqui da ação, né?